Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal, tudo beleza? Quem fala foi é bem-vindo a mais um episódio de Eternal Card Games. Continuando a campanha Sombra Dentro, né? É... Vou fazer aqui. Espero conseguir vencer, né? Eu... Da última vez perdi A fim de cada turno do jogador ele joga adiante depois que curar. É uma coisinha. Eu quero dizer que você não tem problema, mas eu vim tão longe. Eu? Bom, vamos pular, né? Já que... Ah não... Eita... Realmente esqueci do... Main. Etapa com o seme. Rod��요 com ele. A Coupa da influenciação lilás É esse MÓ dwa milhares. T beginning pois é ruim, né? C Stuff... T Привет. T automation não tem把 Tão igual a proposta ermita foisado. Tão igual o oa. Tão igual a peçao. Glatita, né? Há muitos lugares, e ainda não há nenhum lugar. Está escrito aqui. 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 Há muitos lugares, e ainda não há nenhum lugar. Está escrito aqui. 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 O que você está tudo? Eu estou fechando aqui. Estou fechando aqui. Estou fechando aqui. Estou próximo a minha volta. Eu estou terminada com os reforções e atrasos. O tempo, para responder. Feitiçaria 2 Eu emergí de um caminho espalhado entre as ruas deslizadas para as paredes de uma construção de ferro. Parece que era como a sala de batalha na espira de volta em Argenport. A luz flutuou de dentro. Os espalhadores me levam aqui, para este lugar. Era hora de terminar isto. O inimigo vence quando tem 4 de cada influência. Elimine os mails. Não entendi, como que é eliminar a influência? Ó, confuso. Azendel, é hora de pagar pelo que você fez. Azendel? Não. Mas eu também o procuro. Olá, Vara. Pai... É realmente você? É aqui onde você está? Sim, meu filho. É realmente eu. Se você não é um trigo das ruas, você tem muito para responder. Você nos abandonou. Vara, calma-se. Não diga-me o que fazer. Não, não compre não, velho. Fique sem comprar coisas, caramba. Carinha chata, hein? Compreendo as coisas sem precisar. Ah, legal. Pelo menos eu sei lá. Não! Não! Ele já tem... Ah, já tem todos. Ah, um encontro inesperado. Não! Pare com isso. Pare, pare de comprar as coisas. Ah, ok. Vamos jogar você. É só você ensar para você nunca aparecer de novo. E não machucar não. Flora, pare isso. Azendel me deceitou também. Eu... Não! Você vai ouvir comigo por uma vez. Flora, minhas beijas! Eu trago a palavra. Vindos me protegeram! Não, não mate não! Ah! Não, 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 não. Ah! Tanta muita coisa a aprender! Ah, será que ele consegue? Porque só falta um. Estou pronto. For those who cannot... Não! Preciso de... Entra! Não! Ele venceu! Não? Uh! Espere, filha. Eu venho. Você está certo. Eu deveria ter confiado em você mais rápido. Eu me desculpe. Oh, pai... O cara que você conhece como Azendel é um radiante de poder terrível. Ele está no poder terrível. Ele está no meu trono por anos, guiando, advogando e me levando e me derrubando com os riscos de poder do trono. E meu potencial. Quando os estrangeiros vieram... Sua trabalho, eu percebo. Azendel finalmente me acreditou para tapar no poder do trono. Eu me desculpe. Uma luz me desculpe. E eu me encontrei em outro ralmo. Foi maravilhoso. E de alguma forma eu. E agora você me encontrou e me acreditou. Eu me desculpe. Há uma grande maldade para nós nos acreditarem. E muito para fazer para reparar o dano de Azzendel. O que é legal, hein? Eu me desculpe. 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 E eu vi o dor em meu pai. Quando os sonhos de Azzendel sobre ele voltaram. Depois ele se desculpe. A terra de fracassada se desculpe. Quando uma figura enorme surgiu. Com uma voz que eu sabia muito bem. Vamos usar o baralho aqui. Vamos tirar. Não. Isso aqui eu só tenho um mesmo. Vamos tirar nossa arma. E. Ver um novo. Comandante ali. Pronto. Pronto. Vamos ver aqui. Como que eu ta. Pronto. Esse é o onze ainda. O meu dois começa com cinquenta de poder. E vida melhorada. Oh, o que é? O que é ? O que pelo que você tira a sua própria destruição? É tão tão human. Esse é? Ça é Ascendel? Como it pode ser? B. Coragem, Vara. Ele é forte, mas você é e eu. Eu vou gostar disso. Coragem, Vara. Ele deve ser liberado. O Espírito sempre foi. O Espírito sempre foi. É, 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 é. É todo seu nome. Há muito a aprender! O melhor dos dois mundos. E sempre será... ...mãe... 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 ...egue gears adiverem. It's all your fault. And always will be. It's all your fault. Embrace the flames I bring word Oh, I wish I would You've learned much that you needed, Garo You should thank me I never needed No, it was he who needed us Join them The lion rakes Okay I wish I was in the defensive Because of this thing here Hold her Ah, what is he? Just another round Abandon Under Transcry Submit Coat Slap Blue A magnet a lot Mire Boom Obrigado por seus dons. Obrigado por seus dons. O poder da escravação O poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Obrigado Tchau A toucha da escravação A insolência não será tolerada Sigh Ah não, cara Matou minha unidade Desgraça Ah, não preciso dessas coisas mais Me traz os negócios Ah, destrói essa coisa aí Ah É hora de você estar Ok Ok Vamos lá Xenon's mysteries are best left unknown Vem Ah Cadê o bicho pra silenciar essa porcaria? Vem, passe no chão. O trono tem que ser destruído. Ah, não dá, né? Acho que não dá. Ah, ok. Ah, ok. Nossa, velho. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Isso é o que foi. Essa é a mínima ideia que eu preciso agora. Agora é a minha turn. Obrigado. E o que ainda será? Para aqueles que não podem. É o mesmo que eu queria, mas... Vai. Vai pro gasto. Saiu. Vai pro gasto. Esse cara é chato, hein? Muito chato. Aqui, eu vou matar esse. Tem 73. 3 é 4... 3... 4... 3... 4... 9... 7... Peraí. Deixa eu jogar mais um desse aqui. Uh... Ah, precisa de... Olha essa cena aqui E desgraça Dá, dá a... Dá, dá... Dá, dá, dá... Dá, dá... Dá, dá... Dá... Agora é só que nós estamos a... ... começarmos a... ...verar as coisas aqui. Seu pecado está ensinado. O que é isso, cara? Ah não, eu não sei se ele já foi Tão muito a aprender Não, eu não sei se ele já foi 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 Uh, ok... Speak your oath Oh... Oh... Não, eu não sei se ele já foi Ah, ótimo... Vai fazer o que agora? Ah... Não, eu não sei se ele já foi Não, eu não sei se ele já foi Não, eu não sei se ele já foi Ah, eu não sei se ele já foi Ah, eu não sei se ele já foi Eu não sei se ele já foi Ah, eu não sei se ele já foi Ah, eu não sei se ele já foi Ah, eu não sei se ele já foi Eu não sei se ele já foi Mas, pessoal, eu não sei se ele já foi Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostaram deixe o like e as suas favoritas A gente se vê no próximo episódio Até mais, valeu, eu fui Tchau